Fala pessoal, agora a gente vai experimentar uma coisa que eu gosto muito, que é uma pimenta. A menina tá dizendo que a pimenta arde muito, é isso? É a segunda mais ardida do mundo. Segunda mais ardida do mundo? Dá ideia não, vai lá, quero experimentar. Isso aqui que você tá colocando? Não, não, que é isso, mano. Pimenta mais ardida do mundo o quê? Que malé a pimenta. Sou de Carmo do Paranaíba, entendeu? Tá ardendo não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, Mews. Tchau, Mews. Tchau, Mews. Tchau, Mews.